Fala corredores, tudo bem? O vídeo de hoje é o... não, dicas para treinar no carnaval. Para começo de conversa, você que está em fase final de treinamento para alguma competição, ou já está em um nível um pouco maior do que amador, carnaval, meu amigo, eu sinto muito, mas no máximo uma cervejinha de leve. Continue os treinos, tá certo? Agora, para você, corredor amador, assim como eu, que vai utilizar o período do carnaval como treino comum, eu ano passado usei uma estratégia que eu gostei bem e vou dividir agora com vocês. O que eu fiz? No sábado, pela manhã, fiz o meu treino normal, um treino mais longo, o treino mais difícil da semana, ou, dependendo da situação, um treino muito rápido, um treino de velocidade que você tiver que fazer. Sempre pela manhã, para poder, na parte da tarde, curtir com a família, com os amigos, um pouco do carnaval, tomar aquela cervejinha que a gente gosta e ficar tranquilo. No domingo, aproveita o carnaval normal, sem treino, descansa, mas para o final do dia, capriche na alimentação e na hidratação, porque na segunda-feira de manhã, volta treino. Mas aí já é um treino regenerativo. E não se esqueça de hidratar durante o treino, porque aí, se você tomou aquela cerveja no carnaval, o corpo vai te cobrar. E aí, de novo, treino o mais cedo possível, na segunda-feira, para o final do dia, poder aproveitar o corpo do carnaval. Na terça-feira, aí sim, dia livre, pode aproveitar o restinho do carnaval que tem aí pela frente, para poder continuar os treinos normais durante a semana, tá certo? Agora, para você, que é o fulião da rodada, que vai para Salvador, vai para o Rio, curtir os carnavais de bloco, tá solteiro na pista, bom carnaval, amigo! Esquece treino, ir lá para a quarta-feira de cinzas, aí você lembra do treino. E claro, que vai ter que ir no outro final de semana, para pagar a conta do carnaval. Mas é isso aí, é um assunto para outro vídeo. Informações importantes. Muita gente vai viajar no período do carnaval. Muita gente mesmo. E muita gente vai para o local desconhecido. Vai com a família, vai para poder conhecer locais novos. Vai para um sítio, uma fazenda, área rural, ou cidades diferentes. O que eu aconselho a fazer? A partir de agora, já começa a pesquisar quais locais de treino tem na região. Por exemplo, vai para o Hotel Fazenda, já vê se o Hotel Fazenda tem um local de trilha, para você poder treinar um pouco de trilha. Vai para uma cidade diferente, já procura saber se naquela cidade, alguns amigos, algum conhecido, grupo de treino para poder correr, para poder, além de aproveitar o carnaval e correr junto com a galera, conhecer a região também. E aí fazer o turismo, e não só correr. Agora, uma dica muito importante, se não a mais importante, em nenhum momento, corra em estrada de asfalto. Porque, infelizmente, nessa época do ano, aumenta muito o índice de acidente por causa de bebida alcoólica. Nem pensar em estrada de asfalto. Se for correr em estrada de chão, atenção redobrada, e, se possível, não treine sozinho. Porque, infelizmente, nas áreas rurais e cidades pequenas, o pessoal abusa da bebida alcoólica na direção. Então, você, corredor, não quer virar estatística no carnaval, não é mesmo? Quer continuar os treinos e seguir aí a vida de corredor. É ou não é? No mais, meus amigos, essas são algumas dicas que eu usei no ano passado, vou usar esse ano de novo, aproveitar para poder curtir o carnaval com a família, mas fazer os meus treinos, tomar aquela cervejinha de leve, que ninguém é de ferro, mas, sem deixar de correr, tá certo? Gostou do nosso vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo corredor fulião, para ele poder ver algumas dicas e, de repente, se encaixa para ele também. Siga o programa Aquilometragem nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa Aquilometragem. Não se esqueça de tirar as fotos com a nossa hashtag, Programa Aquilometragem, principalmente agora, na época do carnaval, de poder fazer um álbum bacana só do carnaval, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus